Abertura Assista ao último comercial do ano Brasil de todos os cantos, de todas as paisagens, de todas as etnias Brasil mestiço, Brasil magia, Brasil metrópole, Brasil caboclo, Brasil candomblé, Brasil dos terreiros Brasil de Drummond, de Quintana, de Castro, Brasil dos navios negreiros Brasil aquático, amazônico, clubioso, pantanal, Tocantins, São Francisco, caudal Mistura de raças, de tantas nações, tu és soberano por estas razões Brasil de todas as notas, harmonias e tons, vislumbre o teu porvir Brasil, solta teu canto em todos os cantos, que o mundo virá a ti Banco do Brasil, identidade com o Brasil